Sejam todos bem-vindos a este espaço de inspiração e transformação. Hoje, convidamos vocês a mergulharem em um universo de possibilidades através da metafísica para a vida diária. Preparem-se para desvendar os segredos do poder interior e descobrir como cada pensamento, cada intenção, molda a sua realidade. Vamos juntos explorar como elevar nossas vibrações, transformar crenças limitantes e cocriar uma vida verdadeiramente extraordinária. Sem mais delongas, convido vocês a assistirem e se permitirem serem envolvidos por essa jornada de autodescoberta e crescimento. Quando você se dedicar a esta prática, verá transformações profundas desabrochando em sua vida diária. A metafísica oferece um portal para desvendar os segredos ocultos do universo e direcioná-los para impulsionar sua jornada pessoal. Imagine o poder que você tem dentro de si. Cada pensamento, cada intenção é uma força criativa que molda o mundo ao seu redor. Ao mergulhar na compreensão das leis metafísicas, você começará a perceber como seus pensamentos e emoções influenciam diretamente suas experiências. Quando você alinha seus desejos com as energias universais, a magia acontece. A lei da atração, um princípio fundamental da metafísica, ensina que semelhante atrai semelhante. Portanto, se você irradiar positividade, abundância e amor, inevitavelmente atrairá mais dessas qualidades para a sua vida. Essa jornada não é apenas sobre manifestar bens materiais. É sobre a transformação interior profunda. A metafísica convida você a explorar a conexão entre mente, corpo e espírito. Quando você aprende a harmonizar esses aspectos, experimenta uma sensação de paz interior e vitalidade rejuvenescida. A prática regular da metafísica requer paciência e compromisso. Assim como um jardim, você deve cuidar de suas sementes de intenção, regalas com crença e nutrição constante. À medida que você continua essa jornada, notará mudanças sutis se transformando em realizações tangíveis. Entenda que a vida é um espelho, refletindo de volta o que você emite. Se você busca amor, seja amor. Se deseja felicidade, cultive alegria em seu interior. A metafísica para a vida diária é um convite para se tornar consciente de sua capacidade de cocriar com o universo. Quando você incorporar esses princípios metafísicos em sua vida, testemunhará uma mudança profunda em sua realidade. Suas experiências serão mais ricas, suas relações mais significativas e sua jornada mais alinhada com sua verdadeira essência. Lembre-se, você é um ser de infinito potencial, e a metafísica é a chave para desbloquear esse potencial e criar a vida que você merece. Ao abraçar os ensinamentos da metafísica em sua vida diária, você está se abrindo para um mundo de possibilidades infinitas. Essa jornada interior é como desvendar os segredos de um universo mágico que existe dentro de você e ao seu redor. Cada pensamento que você pensa, cada palavra que você fala e cada ação que você toma são como pinceladas em uma tela em branco, moldando a paisagem da sua realidade. A metafísica ensina que você é o cocriador do seu destino, e quando você conscientemente direciona suas intenções, você começa a esculpir o futuro que deseja. Imagine as possibilidades quando você sintoniza sua vibração com o que deseja manifestar. A lei da vibração, um princípio-chave da metafísica, diz que tudo no universo é energia em movimento, e cada energia possui uma frequência única. Ao elevar sua vibração através de pensamentos positivos, gratidão e amor, você se sintoniza com a frequência das experiências que deseja atrair. Mas lembre-se, a metafísica não é apenas sobre manifestar bens materiais ou circunstâncias externas. É sobre mergulhar nas profundezas da sua própria consciência, explorar suas crenças limitantes e transformá-las em crenças capacitadoras. Quando você faz isso, você desencadeia uma mudança interna que se reflete naturalmente em sua realidade externa. Esta jornada não é uma corrida, mas sim um processo contínuo de crescimento e autodescoberta. À medida que você se torna mais consciente das energias que flutuam ao seu redor e dentro de você, você começa a perceber que está conectado a um vasto tecido de existência. Você é uma parte vital do universo, e suas escolhas têm um impacto significativo. A metafísica para a vida diária é um convite para se tornar um participante ativo na dança cósmica da criação. Cada passo que você dá em direção à conscientização e alinhamento é um passo em direção a uma vida mais rica e significativa. Então, quando você incorpora esses princípios metafísicos, você se torna um verdadeiro maestro da sua própria realidade, com o poder de transformar o comum em algo extraordinário. Espero que tenham sentido a inspiração e o conhecimento fluindo neste vídeo. Se vocês gostaram do que compartilhamos hoje e desejam continuar explorando as maravilhas da metafísica para a vida diária, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ao se inscrever, vocês não apenas se mantêm atualizados com o nosso conteúdo transformador, mas também se juntam a uma comunidade de busca pelo crescimento pessoal e espiritual, cliquei no botão de inscrição e embarquem nessa jornada conosco. Até a próxima exploração!